Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui esse fone aqui da marca Kyder. É o KD902, tá? Muito bom. Pra quem gosta de praticar esporte, correr, enfim. Um ótimo fone. Já tô com ele mais ou menos uns 6 meses, tá? Por isso, depois do teste que eu fiz, tô fazendo esse vídeo aí pra quem quiser comprar esse fone, certo? Vamos lá. Como eu já falei, é a marca KD902, marca Kyder. E, ó, aqui atrás, vim falando pra vocês aqui que ele dura 8 horas, tá? A bateria dele dura 8 horas sem você carregar. Sendo, eu já testei esse aqui, ele durou apenas 6 horas. Mas, porém, em volume alto, tá gente? Eu sempre uso ele em volume máximo, porque eu não gosto de ouvir nada na rua. Quando eu tô correndo, principalmente na ciclovia. Ok? Então, ele é muito bom. Muito potente. Tem um excelente grave. Ele abafa todo o barulho da rua. Você não consegue ouvir nada na rua. Quando você tiver com esse fonezinho aqui, ó. Aí na sua orelha, tá? Bom, a caixinha tá aqui. O que vem dentro da caixa vem... Essas... Quatro... Almofadinhas pra você trocar aí, tá? Cabinho pra você tá carregando o fone. E... Esse manual aqui que não serve pra nada. Beleza? Aqui tá o fone, ó. Um ótimo fone. Olha aqui, ó. Esse aqui é o outro fone que eu tava usando. E caiu dentro de água aí. Ficou um tempão dentro da água e não teve mais... De jeito, então. Comprei esse aqui. E tô muito satisfeito com esse fone aqui. Sinto muito. Não entendi. Sério? Não entendeu? E eu... Isso. É... Vamos lá. Aqui, gente, ó. Essa partezinha aqui. É onde você vai carregar o seu fone, tá? Ó. Deixa eu torcer uma unha pequena. Aqui, ó. Você vai carregar o fone aqui, tá? Lembrando. Quando você estiver carregando ele. Aqui vai surgir uma luzinha aqui. Vermelha. Tá? Quando ele estiver carregado por inteiro. A luz que tá vermelha. Vai ficar... É... Azul. Ok? Aqui temos o... Botãozinho de mais e de menos. Pra você diminuir ou aumentar o volume. Ou... Tá passando e voltando aí. As músicas que você estiver ouvindo. Via bluetooth. Certo? Aqui do outro lado aqui. Temos o botãozinho aqui. Onde você vai atender ligação. Caso você esteja usando aí o fone. E alguém ligue pra você. Você pode estar atendendo aqui, tá? Bastão um pouquinho aqui e ser feliz. E também, esse mesmo botão aqui. Você vai... É... Dar play. Dar pause, tá? Na música que você estiver ouvindo aí. Ok? Então, vou ligar aqui o fone. Ó. Pra você ligar ele. É nesse botão aqui, ó. Onde tem aqui o símbolozinho do celular. Você vai pressionar e segurar, tá? O dragão em segundo. Beleza. O fone já ligado aqui. Agora eu vou conectar ele com bluetooth e com esse celular aqui, ó. Pra você ver aí. Uma pequena demonstração, tá? Acho que já tá ligado o bluetooth aqui, então. Vamos ver. Aqui, já tá até conectado aqui o bluetooth, tá? Cadê o 902? Ok? Eu vou colocar aqui uma música qualquer. Pra ver se você consegue... Aí mais ou menos ouvir, tá? Ó, eu vou aumentar o volume aqui do celular por inteiro. Pra você ver aqui. A qualidade que ele tem, ó. Imagine isso aí dentro aí, ó. Encostado na sua orelha aí. A pancada que é. E nem aquela pancada velha que você não vai gostar não. É uma pancada agradável, tá? Posso garantir pra vocês. Aí se você quiser diminuir aqui, ó. Pra aumentar o toque pressiona, ó. Percebe que ele apita, tá? Faz um barulho aí. Informando que já tá no volume máximo. Enfim, gente. O bom desse fone aqui. Como eu falei pra você, é o grave dele. Que tem uma batida muito boa. Que não vai incomodar aí. Tá? E o formato que você vai usar ele é assim, ó. Essa parte aqui, ó. Dos botões. Pro lado direito aí da sua cabeça. Se você quiser dar play na música. Basta você dar um toquezinho aqui, ó. Como eu mostrei pra você. Vou dar um toquezinho aqui, ó. Vou dar pausa aí, ó. Ó. Vou dar um play. Dar um novo toque. Então é isso aí, gente. Só queria mostrar pra vocês mesmo esse fone aqui. Vale a pena aí. Quem gosta aí de praticar esporte. Correr, malhar. Um fone bom. E bluetooth. Esse aqui é o que eu indigo, tá? Lembrando. Eu paguei nesse fone aqui apenas. Cem reais. Tá? No Mercado Livre. Mas, porém, tem de 120. Até de 90 reais. Eu vi lá no Mercado Livre, tá? Então, se você quiser adquirir. Basta correr aí no Mercado Livre. Então, olhadinha aí. Se você nunca comprou no Mercado Livre. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz aqui. Mostrando pra vocês. Como comprar. Pelo Mercado Livre, tá? Fiz um vídeo aí. Vou deixar o link aqui pra vocês aí. Caso você se interesse. E queira comprar algo no Mercado Livre, ok? Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, compartilhe. Deixa aquele like. Pra estar fortalecendo o nosso canal. Um abraço. E fui.